Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Shin, Magno Tensei e Devil Summoner Sou o Hackers, para o episódio número... não, 29 Bem, vamos dar um corre aqui para este Bahama Para cá e vamos curar o meu time, porque e aí? Vai custar bastante dinheiro, uns 20 mil aí Holy, ok E vamos ver o que o K tem a falar, né? Sobre... Warehouse... Não, mas não era aqui, era? Não, era... Nikamimone Não, Nikamimone é a casa do Sex Então, Iurashima... Yep Kip Kip Kip, o Kip Kip está conectado com a doença? Kip, o Kip Kip está conectado com a doença? É possível, certo? Como o Paradigm X, o Kip Kip é só usado em Amami City É possível, né? Como um paradigma X, o Kip Kip é somente usado em Amami City Eu vejo, vale a pena dar uma olhada Ei, Lunch, me mostre o Kip Kripto que estava nesse computador Do que você está falando? Não jogue jogos comigo Você o trocou pelo Kip Protótipo que seu pai estava falando sobre, não é? Não posso enganá-lo, hã? No instante que eu tiro minhas olhos de você O instante que eu tiro minhas olhos de você Ei, não vem mexer do saco Se o Kip Kripto é a causa dessa doença Ei, não vem mexer do saco Se o Kip Kripto é a causa dessa doença Eu acabei de salvar todos daqui O Jury ainda está decidindo isso, Lunch Não vá dando tapinhas na própria costa Ainda De qualquer maneira, abra Oi, o que vocês estão fazendo? Yuichi? Você voltou? Yuichi, você está ok? Eu estou bem Ah, sério, já vai começar de novo, cara? Ótimo Toda essa paz de que tu estava me irritando Olha, eu estou feliz que você está de volta também Isso mesmo, eu não disse a ele ainda Você vê, sente ondas de... Está ok, não se importe comigo, eu só assistirei Hum, tá, tem alguma coisa muito estranha com ele Ok, então sente e aprenda algo Muito bem, Lunch, desmonte-o Entendido, deixe comigo Essa chip é tipo o que? O processador? Ah, deve ser E aí estamos Algo está se movendo? Aparentemente O que foi aquilo, um demônio? Você sabe que essa coisa é tipo Orbe no meio ali, era? Não, eu nunca vi um chip assim Eu quase diria que parece orgânico Espera, vocês não viram aquele estranho inseto rosa? Do que você está falando? Eu estou olhando no chip Eu não estava prestando atenção em insetos no quarto Ele voou do chip Agora, você não viu? Era lindo Eu nunca vi nada tão bonito Você viu também, né? É, era realmente lindo É, era realmente lindo E ele está sendo possuído por um demônio? E o tipo, outra pessoa que o viu O que está acontecendo? Sabe, esse único chip não irá resolver nada Não irá ajudar nada Estes chips são manufaturados em Algo Micro Electronics Ao norte daqui E por que não nos esgueiramos? Se vermos como eles estão produzindo essas coisas Podemos aprender algo É, vamos fazer isso Há definitivamente algo estranho sobre esse chip Tem que ter um segredo É, vamos fazer isso Há definitivamente algo estranho sobre esse chip Deve haver um segredo Espera aí, vocês dois O pai do Lancho trabalha em Algo Micro Electronics Espera aí vocês dois O pai do Lancho trabalha em Algo Micro Electronics Se esgueirarmos Poderíamos causar problema para ele E daí é o que o Lancho vai falar que não bora Não, essa é uma ótima ideia Não, essa é uma ótima ideia Lancho, tem certeza disso? Se o Lancho está causando essa doença estranha Então eu quero ver com meus olhos Principalmente se for causar algum problema para o pai dele Se o Lancho está causando essa doença estranha Então eu quero ver com meus próprios olhos Se vocês não querem ir Eu irei eu mesmo Se o Lancho está ok com isso, vamos fazer Então se o Lancho estiver ok com isso, vamos Não queremos causar problemas, né? Tudo bem Yuichi, o que você vai fazer? Eu vou Entendo, muito bem Vamos indo O que irá fazer É, ok Com certeza era isso que eu queria fazer Tem Tem... não Dr. Trill location Nós confirmamos o seu localização Nikamimon Ele está realizando pesquisa no laboratório de inteligência primata em Nikamimon Não temos planos para interferir com ele Espera Não temos? É Nikamimon, huh? Vamos lá Espera Mas e se eu for para Nikamimon Que é Yurashima Laboratório Primate Intelligence Lab O que acontece se eu entrar? Deixa eu salvar Não, pera Vamos ver o que acontece Ahn Ele devia estar aqui? Bem, está verde Não é para ter muito problema É tipo Nível 15 Vamos ver Ah Nós absorvem Ahn 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 Gordos Reflect death Bem Que bom Que eu não uso death Tem 4, 8 gordos Caralho Ahn 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 Bem Vamos tentar... Oh, espera Caralho, mas, tipo, tá cheio de monstro fraco aqui Interessante, velho E, tipo, umas hordas bem big, né Tipo, dá pra formar bastante mag aqui Mepatraston, né Olha isso, tipo Mas nível 20 foi o nível mais alto que a gente encontrou até agora Tipo, caralho Será que é aqui que a gente farma mega? É o que tá dando impressão pra mim Porque tá tendo bastante encontro, mas os encontros são, tipo, hiper easy A XP também não tá acionada demais, tá Não tô reparando Ah, é Não, é 48 Caralho, bonitinho separado eles agora Vê aquela mega suruba Dá ali Vê quantos XP é essa luta aqui, dá 88 É pouca XP, mas Cara Tipo, tem muito, muito encontro É insano Holy Oh Mano Qual foi? Já tem seis Catarina Tem uma banana ali Uma impressão minha Que aí? O Sanagi Subiu de nível Parece, né Uma banana Eu sei que é o negócio de estudo primata, mas Faz sentido? Cara, na moral A Nemissa, tipo, tá quase matando geral Só na tabela Mano O que tá acontecendo, tipo? Velho Não, não é Não, aqui é pra formar mag Não é possível Não, foi criado 100% de certeza Pra formar mag Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Essa outra coisa Tipo Não 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 faz Não faz sentido Tem que parar de clicar e apertar alto Tá ligado? Oh, Nemissa Subiu de nível Mano Pega mais dano Foda-se Petrade Fuck Eu quero Mas é que é só Tipo Nível alto pra caralho Que ela aprende Não seria, né Difícil de acreditar Mas, porra No mesmo tempo No mesmo tempo, né Tchau Parece que em toda sala que eu entro é uma luta Deixa eu só dar repete Mesmo sem ter lutado O que acontece? Ai, agora na minha última Ok Meio inútil É inútil, mas É, só fica Nice Ok Ok, mais uma coisa que ajuda bastante Quando eu for farmar Tá ligado? Em vez de ficar Selecionando Tão mais fácil Oh, não Oh, não Tipo, leio Mas em vez de ficar Selecionando Só alto Foda-se Tão mais fácil É, mas O Recalterate dessa dungeon Tá me irritando Tá me irritando um pouco Bem de leve assim, sabe Muito só Só tem um problema Se eu derrotar o boss daqui Será que desabilita a dungeon? Se desabilitasse a dungeon Poderia um pouco Como eu disse Eu quero farmar dinheiro A melhor maneira de farmar dinheiro É farmar mag E aqui tá sendo a melhor dungeon Pra farmar mag De longe Oh Não Eu fui mentado Oh, não Oh, bosta Tchau Ok Tipo, eu já tô com 34 mil Acho que eu não tava dentro de 20 Eu acho que eu tava com 15 mil Eu já farmi quase 20 mil Em menos de 20 minutos Tipo, bem menos de 20 minutos Bem, com turbo, mas Só pelo menos Se isso aí sumir, né, mano Se a dungeon em si sumir Ok Pairojack Olá Test room Tá, deixa eu mandar um save Aqui Pera Esse é o treino de Programa de treino de inteligência Responda a resposta correta Em 10 segundos ou menos Para prosseguir Para o segundo andar Olhe de perto Lousa E na sua frente 5 É uma solução válida Para qual seleção? 5 Caralho Face punishment Realmente? Mano Eu tava full Tipo, taking my time Tá ligado Porque eu achei que Não tava contando Não, mas tava contando Tempo sim Fuck Bem, eu tenho aquele Cara, deixa eu fazer o seguinte Vou criar um save Save state Se a dungeon sumir Ou, né Eu não conseguir Sei lá, né Vai que ela some Daí eu volto no save Para me farmar mag Porém Ah, meu caso tá com um de MP, né Deixa eu curar ele Já provei Já transforma um pouco Do meu mag In the middle Shop Oh, tá vendo 122 Ok, se eu quiser vender Mil mag Eu faço 12 mil Vamos vender Vamos vender 10 mil mag Eu tenho 37 Vamos vender 10 mil mag Ok, só Caralho, velho 139 mil Foda-se Tipo, mano Ok Eu quero meter o pé Tá Vamos ver se temos Itens melhores Aham Shop Tá Eu acho que você Não vai ter arma melhor Vai Vai Really Tá, vai dar menos Não dá 1 a mais de dano Ah, é 1 a mais de dano E 12 12, 22 A mais de hit Porém ainda temos outras coisas Dilmonde Spear 64, 56 Puto, hein Bota essa daqui 64, 25 Front row Fallback Ok Tipo, acho que esses dois aqui São o melhor possível Ok Esse daqui já é melhor Para ele Aumenta em 2 O hit Não é tanto Esse aqui aumenta em 8 40 Ah Pera, não dá de balas Nerve Corona Shell Fora Shotguns É, o que eu tenho é single gun Que é o shark killer Deixa eu comprar mais 4 packs Porque Yay Tá, agora Aqui É um problema Aqui geralmente o negócio fica meio Caro Então Yay Totentock Tá, isso aqui me dá No nerve Não No nerve Por que eu tô usando isso Me dá 4 É mais só de defesa Quase nada No electric force No electric force É a que eu já tô Enquanto ela tá com uma Mas por que ela não tá com uma dessa Burinja Ok Vamos ver Tem alguma No death Essa aqui tá me dando no death Me dá menos strength Mais magic Ahn Me dá uma menos de magic Do que a que tá na Nemissa Porém dá bastante Bastante defesa E esquiva Tá Foda-se Inline Ok Aumenta tudo E me dá mais agilidade Taikipar Sanagi Não comprei? Comprei sim Mas não fode Não Atai Loaring Ring Ah Eu pedi 15 Por isso que eu não Aprei pra ela Eu pedi 15 De endurance É Trolei Levianamente Tudo bem Com isso ainda assim Eu vou ter tipo Bastante coisa Então é Vamos Prender esse monte De lixo Acho que não Só vender essa daqui Porque eu não vou poder Usar mesmo Ahn Não Obrigado Ahn Acho que é isso Tá Vamos então Pra Começar a exploração Aqui Não Quer nadar aí Não Kamimon Não Hirashima Sim Ahn Aqui lá em cima Algon Electronics Quer falar pra mim? Ok Algon Electronics Algon Microelectronics Algon Microeletrónicos Nunca pensei que eu estaria fisicamente filtrando esse lugar Todas as construções de Algon são enormes Nunca me importe Entretanto como nosso quartel não é algo assim, líder? Um hacker sendo dono de uma grande construção? É Isso seria uma mudança de ritmo Ei, eu dei uma olhada A entrada está trancada Chocante, eu sei Não podemos entrar sem um cartão chave Ele roubou o cartão do pai dele Eu estou muito à frente de você Eu não teria vindo até aqui só para ser negado Antes de sequer entrarmos na construção Que isso? É o meu Ace Decoder Ou não É o meu Ace Decoder Ele pode desbloquear Cadeados básicos eletrônicos como esse Num piscar de olhos Você sempre está lá para mim, Lange? Vamos indo Nada é mais suspeito do que um grupo de pessoas Na frente de uma porta Muito bem, vamos começar procurando Pela linha de produção do CryptoChip Esse lugar é enorme Então por mais que eu odeie fazer isso Teremos que nos separar Ok, esse lugar não é só enorme Ele é bizonho Tá Holy Tá Eu consigo chegar naquela escada e nessa Também Só que aquela ali parece que está trancada Aqui Então eu tenho que vir para essa primeiro Tá Bem Eu vou dar parando o vídeo por aqui Galera Se você gostou do vídeo Deixe aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Meionando para os próximos E se inscreva no canal Para dar aquela força para mim E estar recebendo as atualizações Para terminar de YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela falada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Foi Tchau Tchau